E aí galera de volta ao South Park, eu sou o Johnny, vamos continuar aqui, eu tenho que voltar pra casa que meu pai tá querendo me comer vivo Vai filho, vambora, corre, corre que tá tarde pra caramba E todo mundo já foi pra casa, só eu que tô aqui vacilando Vai vai, corre, 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 peraí, quebra isso aqui Aí, he he, vambora, vambora, aqui que é minha casa, vai 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 Ai meu pai veio comigo E aí papa, fiz um monte de amigo, fiz um tanto de amigo, pode ficar tranquilo Tá bom, tá bom, tá bom, vem saco não Vamos lá dar uma cagada primeiro Vou fazer uma badalhoca, que eu tô afim de cagar pra caramba Vai cagar, cagar, cagar Ui Aí Pega aí e guarda aqui Esse trem vale de ouro, rapaz Vambora, agora a gente vai mimi É, eu vou tomar um banho antes, peraí Ui Ui Gostoso Pra chuchu Vambora Aí, meu quarto eu acho que é esse aqui Tem uma coisa aqui, não tem nada, tem nada Ô mimi Ufa É, calma pra caramba, o bicho tá pegando lá fora Ela vai dormir de maquiagem, fi Que ele é a sépsida, tá ligado? Você pode dormir com ela, que ela cura espinhas Olha o foco Tem alguém lá fora Zoando na esquina Que isso, é T? É T Ai, ai, ai Puta que pariu Fudeu, maluco Eu tô tendo um sonho de novo Eu tô com medo Eu tô com medo O que está acontecendo? Ah, Jesus 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 Não Podemos tentar pegar o branco de um silva de novo? Oh Ah, não No meu bumbum, não Por favor Por favor, não Oh, velho Isso aí é tipo meurotrip, Wander Sexta, tá ligado? Ô, meu Deus do céu! Trava o rabo, trava o Stinter! Não, de negão! Puta que parei! Ô, gente! Não, cospe esse negócio! Ô, gente, eu tô com uma sonda no Toba! Essa é a sua primeira vez que você está acostumado? É, é um problema, mas... Isso é o tipo de coisa que você se levanta antes de viver em uma cidade caminhada. Pelo menos não temos que lidar com o tráfego. Ei, você se tornou livre! Pessoal, você tem um controle incrível do seu cabelo! Me, Luz, também! Vambora! Vambora, o que que tem aqui? Ô, carai! Pera aí, sonda alienígena? Ô, gente! Posso usar a sonda agora? Você deve ter cortado parte da sonda e agora você pode controlá-la com os seus músculos. É bem legal. Estou surpreendido por algum tipo de força. Vamos encontrar um jeito para tirar a sonda. Você pode desligar a energia de energia para sair do navio. O que tem aqui? Dei pala na boca, estou chorando. Eu já chorei agora. Pelo amor de Deus. Puta que é o barril. Pera ai 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 meu deus do céu. O que os caras fazem? Vou cortar. Momo. Você vai ver o filho da epoca. Você vai ver. Vou começar com uma badalhoca. Nesse maluco aqui. Estou vomitando ai. Eu vou roubar um. Esse aqui mesmo Não, esse aqui Aí, enquanto você fica capotado Beleza Caralho Deixa eu ver aqui Poção, poção Poção de poder Vou usar a poção de poder de uma vez Não, poção de poder é um caramba Vou usar a poção de mana Olha lá, o espinafre Isso aí Minha esse nego aqui Nossa, não adiantou nada Merda Me fudi Me fudi, velho Caralho Caralho Não adiantou nada Não Esse aqui é melhor Aí Aqui, lá Vou dando aqui, lá Primeiro Caralho Parque Para Vai ver Largo Olha Mais Pois Vou Para ward Base Sai Abana Abana Ser Vamos Vamos empt sauna Vamos Facilei, joguei errado, cara. Mas que merda, velho. Não tem jeito, não. Tem que encher o sangue. Depois aumentar o pp ali. Pra depois dar uma magia aqui. Senão não adiantar, não. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Estão tirando o desvars. Serão líder? Ah, que é isso? O que? Quero que você quer? Ah, o cara já levantou, velho, que buçanga, viu? Não, peraí, deixa eu aumentar meu poder aqui, senão vai dar nada Aí Vai Ô, viado Não, não, não Aí Toma mais Você trouxa, trouxa Seu ZT Que fica sodomizando os outros aí, velho A prova e o seu assalto deve interferir com ele. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. A prova e o seu assalto deve ser um assalto. O que eu posso usar? A prova e o seu assalto deve ser um assalto. Ok, vamos tentar a outra console, espero que isso funcione. Então tá bom, deve ser que eu tenho que enfrentar esse cara aqui embaixo primeiro. Então eu vou enfrentar ele, força. Aqui, ó. Hahaha, ai ai ai, que doideira. Se fudeu doidão. Ai vamos ver se tem algum resto mortal pra me pegar aqui. Tem nada não? Tem nada não. Se ferrou trouxa. Ó. Esse aqui não quebra não? Caralho, velho. Será que tá lá em cima? Vamos ver. Não, só vai. Deixa eu mexer aqui pra ver se tem algum ar. Ah, isso mesmo, ó. Mas não dá pra mexer também? Caramba. Qual é? Qual é? Roubei esse. Ah é. Ah, ferrou. Não consegui não. Não, me deu um choque de aço ali, pô. Vou te roubar. Vem, bonitão. Fica aí de quatro, seu trouxa. Não, vou testar minha arma de raios pra ver se... Ela não tá fraca. Vou dar um super porradão aqui. Mu, 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 mu. Que mu, 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 mu. Que mu, 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 mu. Que vaquinha. Pode ferrar. Seu trouxa. Vamos lá. Já abriu? Ah, agora abriu um negócio aqui. Que poder eu realmente precisava. Não. Ah. Ah, Detroit. Errei. Ok, é a primeira vez que eu acertei. Dê tudo o que você tem! Ai! Você tem essa história! Eu acredito em você! Ok, isso foi o que eu fiz. Eu vou para o Elvator. Eu quero que você tenha que fazer isso, mas tem mais um console que você pode tentar naquele quarto ao longo da bordo. O alien que trabalha lá é muito forte, então tenha cuidado e lembre-se de ter a velocidade. E aí, perdi. Voltei, tentei de novo, perdi de novo. Mas aí eu descobri que... Que coisa que eu estava vacilando. Que tem como você... Fazer... Uns upgrades aqui nas suas armas, cara. Nos seus... Negócio aqui, ó. Modificar ali, tá vendo? Aí você adiciona aqui, é bem legal. Você que estiver jogando, depois tente. Vamos ver se com isso eu vou conseguir ganhar dos caras ali, ó. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Opa! Não deu, não deu, não deu, não deu. Me fudi. Vamos ver se eu... Agora eu ganho deles na porrada. Que mumu! Que isso? Mumu pra mim é o de mangueira. Mua! Mua, mas... Tá doido aqui, cara. Ele tá foda pra caramba. Não, eu vou dar um tiro aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem uma... Não tem badalhoca, não tem nada, então... Vou dar... Vou dar um tiro nele. Pra ver se vai rolar, cara. Aí! Um bom tiro. Caranga! Não adianta tomar da água pra sangrar mesmo. É, agora eu tenho que tomar o meu... Poção de cura aqui, senão não dá, não. Vou derrubar esse cara aqui, porque... Ele é um chato de galocha. Aí! Seu moda foca! Aí! Vai lá! Caramba! Vou tomar uma poção de cura pequena. Aí! Vou derrubar aqui e enviar lá de novo. Aí! Feio da água! Aí! Vou dar outro tiro no Cis. Boa! 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 Aê! Os dois caíram! Aaaaaah! Só você agora, seu trouxa. Aaaaah! Não sei nem se eu dou cura pra mim agora aqui. Vou aumentar minha força. Vou te dar um pau aqui, ó! Ah lá, velho Ah, não quebrou nada Você vai ver, Mumu Dá um pau, você vai ver o Mumu Na casa do capeta Que isso, velho Quebra não Vou ver se rola Não, peraí Deixa eu aumentar minha Aqui, ó Poção de poder Vou ver se com o bafo do dragão vai rolar Agora foi Fica esquivando, hein, seu trouxa Pegar o C e te derrubar agora, o viado Então toma na orelha Vou te dar uma bengalada na testa agora Vai sentir Quinto dos infernos Tá vendo, os upgrades que eu fiz me ajudou bastante, cara Porque alguns por turno recuperavam coisinha de nada Mas recuperavam algumas coisas Davam uns agravantes no... Na hora do... Do bônus, peraí Esse, cadê o outro? Aqui Opa, luva alien Esse aqui tem que dar umas coisas legais, hein Só que lá que deu Que problema não Vamos ver Não, peraí Deixa eu só ver Ganha um pp Quando pode bloquear o ataque Tá Ainda mais eu acho que essa aqui ainda tá melhor, viu Essa aqui ainda tá melhor Vou ficar com ela Vamos lá Vamos focar a bunda dele Ei, isso é isso A porta está abaixo Vem lá e nós podemos sair daqui Tá bom, vou aí É um outro setor de noite Seu bem, se eu não me engano Ué, ele já... Ele já decidiu, né Não, não, não Decidiu, não vou lá Ótimo, você conseguiu Ok, use esse panel aqui E nós podemos ir para casa Ixi Vai tomar a Nutola Nenhuma? Ah, velho Eu queria ver Pelo menos mais uma Torada Beleza, bro Tô ligado que você tá arrombadinho Cristal do poder Item de missão Ah, beleza Deixa eu fazer um infanticídio aqui Um alien Um alien infanticídio Vamo lá Vem, garotão Não, o cara já entrou no Facebook, velho Acabei de ficar amigo do cara O cara já Já me adicionou no Facebook lá Eu vou tentar comer algo Não é tão ruim É um alien infanticídio Caramba, tinha um mendigo ali, velho É um mendigo que ele tá gravando as paradas Que isso, velho O cara tá igual um nazista, velho Vou derrubar aí Vamos levantar Vai tomar uma burduada Não vai esquecer nunca mais da vida Deixa eu jogar esse balão de água Nem pra dar um banho dele Tá nojento Não, não tem nada de bônus Que bosta Não, tô roubando só coisa Trash Né Ah, vamo lá de novo Na bengalada É uma bengalada Trinta e sete mil É uma bengalada Então vem, então, m**** Tá chapadex Deixa eu aumentar aqui Cadê? Poção de poder grande, não Poção de poder Vai dormir, ao final Vai dormir, não É, vou dormir mesmo Não, vou dar uma facada ali pra ver se arranca muito sangue Não arrancou nada Ó, tô sangrando pra caramba Toma uma aguinha Não, pega um poção de água, não Toma uma poção de poder Depois pra dormir Vai lá fi, morre aí Eu desgravo Vai lá fi, morre aí Eu desgravo Vou tomar Aí Aí Eu vou te dar uma sapeca Oh, caramba E da porrada forte, me fudir Eu desgravo Eu desgravo Uma poção pequena Eu acho que eu vou ganhar dele agora Não, um ponto só Morreu Morreu Ah, se ferrou, trouxa Sou trouxa Eu ganhei um chapéu de mendigo, velho Deixa eu ver aqui se tá aqui pra me usar Taca Taca O chapéu dele é nível 5 fi Pera aí Deixa eu tirar aqui minha Não Desequipar Isso Vou desequipar aqui pra olhar ele Cadê o chapéu nível 5 fi Aqui ó Esse aqui adiciona 1 de armadura e ganha 1 de pp Esse aqui adiciona 6 de armadura Ó Não, esse aqui mesmo Ah, mas não tem como modificar aí não Então vamos lá Deixa eu ver minha missão agora Tá bom Então vamos lá Pela cabine Aqui não tem nada Vambora, vamos subir Tem uma sonda alienígena Um vibrador, velho Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, cadê a sonda? Peraí Trinta, quarenta e dois Opa Nossa, peraí, peraí Deixa eu modificar Tira Vou andar com o vibrador aqui, vai Dreno aqui é 25 de pv Dos ovos sangrando, não Cadê o que eu tava? 15 de dano no ataque perfeito Acho que esse aqui é melhor Não, não, 15 de dano no ataque perfeito não É, melhor é isso aqui Ó Nossa, filho Será que tu não parece? Aê, cristal branco do poder Opa, velho, tem que usar meu Minha sonda anal aqui Ó, que doideira Gosma Opa Sorvete e tal Mano, cura, cookies Beleza, vambora E os cês dois aí, filho? Vocês vão ir pra porrada ou vão desistir? Fudeu Peraí, tem um computador junto com eles ali? Não, né? Ah Ah, merda Fudeu, fudeu Peraí Ah, dá pra minha... Será? Vou tentar É imune, mas tomou, porrada Não, não pode parar sangue não, né? Caramba Deixa eu aumentar aqui Meu PP Meu PP é um caramba Se onde fosse Aê Vou dar um tirão Vamos ver se adianta Nem sei se vai adiantar Vamos, vamos atirar nesse aqui Foi pro saco Beleza Não, fudeu Não, consegui defender ainda Que cagada Qualquer piloto eu tô fudido Move Não é imune, velho? É pra cara de chapéu, cara Poção de cura Poção de cura Vou usar a poção de cura Força Aí Vai ser briga de... 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 De tiro, velho Vai O treco não disparou não, velho Acabou? Ah, se não apertar na hora Ela não vai, não Defende Beleza Mais dois e ele vai pro saco Nossa, e eu também Poção de cura grande Agora dá Vamos lá Vamos ver esse negócio aí, filho Aê Vai pro saco, vai pro saco, vai pro saco Nossa Me ferrei Não, tô pegando fogo, velho Caralho Peraí, poção de... A saúde mesmo? É isso mesmo Aê, ufa Tá pegando fogo é foda Não, aqui não dá pra pegar nada Vou tentar bater com ação do alienígena ali Quem sabe dá alguma coisa Ai, eu vou pegar ela Gostei, tá o dobro do outro Ufa, se eu paga pau Vem cá e dá porrada em mim, su Ai, carai Eu fui falar, tô meio na bunda, velho Me fudei Eu vou ter que usar a poção de cura e ficar com a cabeça pegando fogo mesmo. Ai, 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 véi. Aí, nossa. Na mente, tem alguma coisa. Tô pegando fogo, véi. Tô pegando fogo. Corre, 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 corre. Beber água. Aí. Vão lá. Toma, na orelha. Filha de uma Ego. Filha de uma Ego. Opa, opa, opa. Nossa, véi. Por esse ouro moço ali do ZT, cara. É foda. Não, afim. Derramou o Uzi ali dentro da cidade. Vai infectar a cidade, véi. Vai infectar a cidade, véi. A que localização? Quanto pessoas na cidade? Vá lá e cobre-se. Isso poderia mudar tudo. Opa, cara. Esse jogo tá me surpreendendo pra caramba. Nós temos outro UF.O. Tipo, acordei na minha cama, véi. Acordei na minha cama. Tipo, rolou o treco todo. Acordei na minha cama, cara. É foda. Agora, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Encerramos a abdução alienígena. Dá um peidinho. Peido, peido, peido. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se gostou, dá um gostei aí. Até mais. Valeu!